Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Unisc Notícias desta sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018. Confira os nossos destaques. Um roteiro repleto de histórias. Conheça a Rota dos Casarões em Sobradim. E ainda vamos falar sobre o trote solidário da Unisc, que este ano é alusivo aos seus 25 anos de história. Fique conosco. O Unisc Notícias começa agora. Agora que o Carnaval passou, a gente tem aquela sensação que o ano realmente começou. E para nos despedirmos definitivamente de 2017, você confere a última das três reportagens mais vistas pelos nossos espectadores neste ano. Spoiler! Ela foi gravada num ponto turístico da cidade, que foi visitado por um artista global. Já sabe do que eu estou falando? Então, assista! Grandiosa aos olhos dos que aqui chegam e tem a oportunidade de admirá-la. Construída em um dos locais privilegiados de Santa Cruz do Sul, a Catedral São João Batista é um dos principais pontos turísticos da cidade. E hoje, nós vamos lá pra cima te mostrar o relógio da Catedral. Quem vai nos guiar neste passeio é o engenheiro responsável pela Catedral, João Paulo Lausche, e também o responsável pela manutenção do relógio, seu Michael. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Unisc Notícias. Vocês poderiam comentar, então, um pouquinho da história desse relógio, da vinda dele à Santa Cruz do Sul? Sim. O relógio, uma coisa interessante, ele veio antes da construção da Catedral. Ele veio pra igreja matriz que estava construída aqui na frente, que foi na época do Império, né? Imagina a idade dele, né? E aí depois, com todo o cuidado, eles transportaram, fizeram uma plataforma lá em cima pra colocar. Então, podemos subir até ele? Muito legal. Podemos vir. Então, vamos lá. Que os corredores são estreitos e cabe apenas uma pessoa por vez. Exato. Esses traços vieram lá de baixo. Vamos lá? Vamos adiante, então. Agora nós vamos nos direcionar a outra escadaria, então, até chegar ao nosso ponto. Ok. Ok. Mais alguns degraus e logo já chegamos. Aqui nós estamos, literalmente, em cima das abóbadas da igreja. Mas o relógio da Catedral sempre representou um elemento de referência para os... mesmo para os transeuntes, né? Ó, o relógio bateu. Da hora, né? Ó, tô atrasado, né? Tô dentro do horário, que é a preocupação com os encontros, né? De chegar em tempo certo. E aqui nós temos, então, o motivo da nossa visita, né? O relógio. Podemos abrir? Podemos. Tem um cuidado todo especial com ele, fica todo lacrado. Na verdade, essa visita é uma coisa mais recente, né? Quem ficava aqui era o relógioeiro e ele, né? Quando, no máximo, o padre lá perguntava, e aí, como é que tá o relógio? Tá tudo bem e tal? E com qual frequência o senhor vem fazer a manutenção nele? Olha, quando há um... Eu sempre controlo pelo Observatório Nacional e quando dá um desvio de 15 segundos, uma coisa parecida, assim, eu venho e já corrijo. Pra mim não é o ideal, mas a gente pode ter certeza que 15 segundos pra mais ou pra menos é o máximo tolerável aqui. E a batida é pela batida da hora. A primeira batida da hora é essa batida que tem que coincidir. Desde o sistema que ficou, fizeram o sistema automático, houve uma série de... Vamos dizer, erros de cálculo, mas foi erros de cálculo realmente, e começou a dar desvios de tudo que é lado. Houve um relaxamento numa parte da manutenção, a outra, transmissão de cabos, tudo. Quer dizer, sempre tinha uma coisa que não funcionava certo, ou tinha a hora adiantada, atrasada, ou parada. Uma coisa era certa, a hora certa não tinha mais nunca. Daí, resolvemos, através do Antônio Kretschmann, que deu a ideia, que a gente queria precisão do horário que, às três horas da tarde, tem o Terço da Misericórdia aqui na igreja, e se espera a batida. Então vamos fazer precisão. O horário é tão preciso, que a gente pega pelo Observatório Nacional, por rádio. E vocês percebem que hoje as pessoas ainda param, para olhar para o relógio da igreja, elas se orientam através do relógio da igreja? Eu acredito que sim. Isso depende muito da convivência das pessoas com o seu meio. A importância para vocês e para a comunidade santacruzense desse relógio, né? Bom, é um ponto de ligação e de respeito, diria, aos nossos antepassados, no presente, porque o relógio é para dar a hora certa, onde? Agora, né? E também, ao mesmo tempo, há uma preocupação de deixá-lo funcionando para o futuro, né? O senhor pretende, então, continuar com esse trabalho voluntário? É, eu nem penso em trabalho voluntário, isso para mim nem é trabalho voluntário, isso é, para mim até, eu gosto de fazer isso. E é com essa vista linda de uma das torres da Catedral que encerramos o nosso passeio, a 35 metros de altura. Música Em cerimônia realizada na quarta-feira, 21 de fevereiro, no saguão do Bloco 5, aqui da Unisc Santa Cruz, foi inaugurada a Secretaria-Geral Acadêmica. A implantação do espaço é resultado do projeto de reestruturação da Secretaria-Geral da Graduação e da Secretaria de Pós-Graduação e Extensão, visando a transformação e a otimização de processos, a inserção e a proposição de novas tecnologias e o melhor aproveitamento das tecnologias existentes, o que resulta na adequação de custos. E a seguir, você confere como a Unisc vai beneficiar 25 entidades diferentes no seu Trote Solidário 2018. Não sai daí, que a gente volta já! Música 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 Música